É isso ai meu, estou aqui na alça do ZQB ZQB ZBV no caso aqui é só a linha da larga Vou cruzar um U71, o trem da FCA O cara vai entrar na linha métrica deles aqui Na linha missa no caso aí Isso é U71 Só que eu cheguei primeiro que ele aqui Eu já vou Deixar o MV bom pra ele lá Pra nem parar pra operar lá Já adianta o lado pra ele Às vezes a chave já está até boa pra ele Vai ter passado algum FCA, alguma coisa É uma tala quebrada O cara aí quebrou agora Já vou avisar o CCO aí Bem na junta véi Parece que o MV já está bom pra ele aqui É isso ai, com certeza já deve ter entrado um outro FCA aqui cara Vamos ver o sinal Já canto pra ele também Se posso pelo rádio É isso ai É isso ai A chave já estava até boa pra ele A chave já estava até boa pra ele aí Vem Procedimento né Eu vim ver uma chave pro cara E achei uma tala quebrada véi É uma coisa ó Funciona assim cara Só acho problema se você está andando e procurando Já vou informar o CCO Vim, eles vão vir trocar essa tala aí Está bem no meio da junta Está muito legal não Já informa o cara também com o MV O MV está bom E ele segue a viagem dele lá E vamos ver o que os homens vão falar Se eu vou deixar eu partir Se eu vou ter que aguardar aqui E na realidade o que vai acontecer É isso ai Ficou o procedimento E é nessas horas que você Você tem o tempo pra Pra vistoriar uma linha Se achar uma Às vezes um trilho trincado Alguma coisa assim É assim que funciona cara Não é normal mas Acontece É muito peso em cima e Está lá Tem umas que abrem o bico mesmo véi É isso ai Vamo nessa ai Vamo pra gente pegar o LUC 71 Vamo nessa Vamo nessa